2021 começa com uma continuação ainda mais trágica que 2020. Bolsonaro reage a tudo com desdém e deboche. Clipezinha, clipezinha, clipezinha. Estou com Covid. E cabe a Ciro traduzir a indignação geral com um vídeo que logo alcança um milhão de visualizações. É tão vital denunciar Bolsonaro que as pessoas gastam às vezes um montão de palavras feias para defini-lo. Mas basta só uma, traidor. Não busque outras palavras, basta chamá-lo apenas de traidor. Ciro também grava uma série de vídeos em que aponta caminhos para o Brasil. É preciso um novo modelo que crie oportunidades de verdade para os pobres e para a classe média. Precisamos de um novo projeto nacional de desenvolvimento que estimule todos os setores e todas as pessoas sem exceção a construir um novo Brasil. Como deixa claro em outro vídeo, Ciro defende um projeto de país e não um projeto de poder baseado em velhas ideologias. A esquerda e a direita sabem que se eleito, a minha forma democrática e moderna de governar vai mudar a régua estreita que mede as velhas ideologias e que depois de um governo como este os fantasmas do passado dificilmente poderão voltar. Nessa mesma época, são postados oito episódios de uma longa e reveladora entrevista de Ciro a Gisele Bezerra. Nessa série, Ciro abre o coração e fala de tudo. Da infância simples em Sobral até os desafios que enfrentou como deputado, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro. O Brasil passa a conhecer melhor um Ciro que tem 40 anos de uma vida limpa e totalmente dedicada à construção de um país melhor. Bom, para quem acompanhou todos os episódios, nós conhecemos um pouco mais da sua trajetória política. Mas para esse episódio, eu queria que você fizesse um resumo. Eu acho que o resumo é de um homem inquieto, que tem erros e acertos, mas é uma linha de coerência, sabe? Uma linha de compromisso, de lealdade com a causa do povo brasileiro. Uma linha de determinação, de enfrentar a cara feia, de poderoso, porque nosso país é um país que tem uma base física, que raros os países do mundo têm igual. Se nós organizarmos aqui embaixo um movimento, e se esse movimento for ao redor de ideias e não de pessoas, esse país vira o jogo. Olha, não duvide disso. Vira o jogo e vai ser uma civilização para o mundo inteiro admirar.